Recado aí pra todos os motoqueiros de Brasília, entendeu? Motoboy, o caralho de asa, vocês são tudo uns bandos de fila da puta, tudo uns cornos. Vocês tem que ser tudo morto, vocês tem que se fuder mesmo no trânsito, tem que tudo tomar no cu, entendeu? Vocês tem que se fuder. A mãe é puta, o pai é viado, as irmãs raparigas, o seu irmão é viado, a mulher de vocês é tudo as puta, é tudo corno. Vocês não prestam, vocês tem que tomar mesmo do cu. É por isso que é bom vocês tudo caírem no chão, quando eu passo e vejo um estirado no chão, eu faço um churrasco, mesmo dia, comemorando a morte de um fila da puta desse. Porque é tudo corno, motoqueiro é tudo corno, tudo uns fila da puta, a imagem do cão, vocês são a imagem do cão. Seus corno, fila da puta, quando morre, vamos tudo pro inferno, entendeu? Seus fila da puta, e aqui pra vocês, e aqui ó, aqui é pro cu da mãe de vocês, e aqui é pra vocês, seus fila da puta. Galera, eu tô aqui, de coração, pra pedir perdão pra vocês. Pra pedir, mas de coração mesmo, perdão pra todos vocês, pela barbaridade que eu falei de vocês. Que eu, quando vi no dia seguinte o que eu falei, eu tava mais calmo, eu não acreditei no que eu falei. Eu cheguei pra minha esposa e falei assim, eu falei isso? Ela sempre falou. Então, eu tô aqui pra pedir perdão pra todos vocês, entendeu? Pelas barbaridades que eu falei, das esposas de vocês, de filhas, de filhos, principalmente, gente... Da mãe de vocês, pra pedir perdão mesmo, de coração. Eu, eu vou até falar, porque o que aconteceu foi que o motoqueiro passou e bateu no meu carro e ele foi embora. Aí eu cheguei no serviço, acabei estourando, fazendo aquele vídeo. Que, na verdade, acabei estourando, nem era eu. Então, eu queria, de coração, pedir perdão pra todos vocês. E falar com vocês que, quando vocês estiverem de moto, ou sozinhos na moto, que vocês não estão sozinhos. Porque o camarada lá de cima, que todos vocês conhecem, que é Deus, vai estar sempre com vocês. Se estiverem sozinhos, ele vai estar com vocês, a garupa. Se estiver com outra pessoa, ele vai estar no meio de vocês, protegendo. Ele, pra vocês, é um escudo. Pra proteger vocês pela violência no trânsito que a gente... Motoristas, coloque na cabeça que é a peça mais... Mais frágil, a peça mais frágil no trânsito, é o motoqueiro, galera. Então, desde já, coração, partido, eu peço perdão. Perdão, perdão e perdão. E que vocês fiquem com Deus. Perdão, perdão e perdão.